Olá, o meu nome é Catarina Soares, tenho 21 anos e estudo de Linguística na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Acho que correu bastante bem, eu não conhecia bem o curso antes de vir para aqui, ou seja, não sabia que existia antes, fui procurar e fiquei muito agradada porque era mesmo o que eu estava à procura. A relação dos professores com os alunos, acho que é muito boa, porque uma pessoa tem a ideia que na faculdade há muita distância entre os alunos e os professores e isso surpreendeu-me, estão muito abertos a explicar melhor e a falar mais connosco e gostam mesmo do que estão a fazer. Se calhar melhorar o site das faculdades, o Cigarra, porque ele encrava muitas vezes na pior altura para encravar, como na inscrição em turmas e coisas desse género, que as pessoas que merecem bolsas de investigação as tenham, mais fundos, e mais fundos para as áreas todas, de preferência. Para além da questão óbvia do apoio financeiro, muito razoável que é, obviamente, fica muito bem no currículo, acho eu, espero eu, dizer que se ganhou um prémio para a Universidade do Porto por ter boas notas. Parabéns, Universidade do Porto! Legenda Adriana Zanotto